Fala jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui mais uma vez para te ajudar com as atividades avaliativas do PET. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los quem ainda não participa, quem ainda não é membro do clube clique na abinha, seja membro, verifique os benefícios veja como você pode me ajudar e venha participar do clube. Bom, como eu já havia explicado, eu já tive algumas lives se você ainda não participou delas, fique atento nas outras redes sociais tanto no Instagram quanto no Facebook, eu estou sempre postando a data e o horário. Então, eu já havia falado em algumas lives que esse PET avaliativo ele pode ser adaptado, ele pode ser modificado então eu vou fazer a correção do que o governo mandou mas devido à complementação de cargo horário cada escola pode acrescentar algumas questões então caso aconteça do seu PET não ter todas as questões ou ter questões a mais deixe na descrição a questão e as opções, caso tenha que eu vou tentar te ajudar Então, essa semana, na verdade, esse PET vale as 4 semanas do mês de janeiro e você vai achar a atividade na página 13 até a página 16 Então vamos lá, sobre biomas brasileiros é correto afirmar ele mostra um mapa com as características dos biomas e algumas alternativas a mata atlântica é considerada a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade caracteriza pela presença de árvores de grandes portes situadas bem próximo a uma das outras o que chamamos de mata fechada Não, né? Na verdade, isso aí é a característica das florestas amazônicas O Pantanal, o maior bioma brasileiro compreende a bacia hidrográfica do Rio Paraguai sendo considerada uma das maiores planícies alagadas do mundo e com grande biodiversidade Também está errado, né? Na verdade, o Pantanal é um dos menores biomas O Cerrado apresenta vegetação distribuída em formações de savanas formações florestais e formas campestres As espécies variam entre plantas arbóreas, de tronco tortuosos herbáceas, arbustivas e cipós Os solos caracterizam-se pela profundidade e drenagem Então essa é a nossa resposta certa, né? Vamos ver se a última condiz, se tem outra opção A floresta amazônica chegou a ocupar quase toda a região litorânea brasileira A floresta atualmente possui menos de 5% da mata original Também não, né? Isso também é relacionado à mata atlântica Então vamos ao número 2 Na Amazônia brasileira o fogo está frequentemente ligado ao desmatamento Pois esta é uma ferramenta para finalizar o processo de limpar a área Limpar entre aspas, né? Então O fogo também pode ser usado para limpar pastos E isso pode afetar as protegidas da floresta Já que o fogo pode fugir do controle e se alastrar E causar até incêndios florestais Bom, vamos lá, né? Sobre as queimadas, suas consequências sobre o bioma e alternativa sustentável Podemos afirmar que As queimadas causam inúmeros danos no solo Principalmente na questão nutricional Além de facilitar o processo erosivo É... Isso, né? Essa é a nossa resposta Vamos verificar se existem ainda outras questões, né? As queimadas são essenciais para a renovação da mil... Não Essa está errada Então a nossa resposta é exatamente a letra B Letra B Letra A É a letra A, a nossa primeira alternativa Letra A Então aí, né? Falando sobre as queimadas E os problemas que elas causam Chamando de taxonomia A ciência é responsável por fazer a classificação sistemática Em categorias de diferentes áreas Ela é responsável por categorizar os seres vivos em grupos afins Baseando-se nas semelhanças que possui Sobre taxonomia Analise as afirmativas Então, só para você recordar, né? O que era a taxonomia Lembrando daquela palavrinha, né? Reficofage Aí você tira, né? As iniciais Você tem exatamente essa ordem Onde a gente tem o reino A parte mais abrangente, né? E a espécie Os organismos específicos Bom, lá na número 1 Um dos primeiros a procurar conhecer Estudar e classificar os seres vivos Foi Aristóteles Ainda no século 4 a.C. O qual ordenava os animais De acordo com sua reprodução E pela cor do seu sangue Número 2 Inicialmente, Linneu propôs a classificação Dos seres em reinos Tendo eles o reino animal O reino vegetal Já citado por Aristóteles E Teofasto O reino mineral E o protista 3 A partir do trabalho de Charles Darwin E Wallace Características evolutivas Passaram a ter grande relevância Na classificação das espécies Bem como os ancestrais Em comuns Como seres E fósseis De animais extintos Então foi analisado Dessa forma Por Charles Darwin E Wallace Atualmente o sistema Que utilizamos Para classificar os seres vivos Obedece uma hierarquia Que vai do reino A espécie Dessa forma Temos espécie Família Gênero Espécie Família Gênero Ordem Classe Filho e Reino Isso aqui já está errada Então a primeira A gente está correta A segunda não A terceira também Está correta E a terceira E a quarta Está errada Por conta da ordem Então a ordem ali De espécie Família Não Se eles fizessem Uma ordem De baixo para cima Ou de cima Crescente Ou decrescente Vamos dizer assim A família está fora da ordem Então por isso Ela está errada Então Analisando As questões A primeira E a terceira Estão corretas Então a nossa alternativa Só pode ser a letra D Primeira E a terceira Questão Bom Complete a tabela Com critérios De classificação Para os seres vivos Então ele deu ali Os animais Modo de nutrição O modo de obtenção De oxigênio A forma de respiração Modo de reprodução Então A gente estudou Ao longo dos volumes Do PET Esses organismos Então peixe, molusco Larvas aquáticas No quadro Está faltando Modo de reprodução Então é uma reprodução Sexuada Eles precisam De dois organismos Para procriarem Aves e mamíferos Falta modo de nutrição Eles também São heterotróficos Eles não produzem Seu próprio alimento Então eles precisam Caçar Eles precisam De outros organismos Para se alimentar O modo de obtenção De oxigênio Eles fazem uma Respiração pulmonar E esses organismos Já possuem pulmões E o modo de reprodução Dele já está No quadro Que é sexuado Os anelídeos As conhecidas Minhocas Elas têm O modo de nutrição Heterotróficos Também O único organismo Que produz Seu próprio alimento De modo geral São os vegetais E alguns outros organismos Mas de modo geral As plantas Que fabricam São classificados Como produtores Na cadeia alimentar O modo de obtenção De oxigênio A forma que elas respiram É cutânea Então elas não possuem pulmões E aí elas têm Uma característica Específica Para respirar E para reproduzir Elas também São do modo sexuado Então aí a gente Completa o quadro Número 5 São indicadores De saúde A situação demográfica A situação socioeconômica A saúde O trabalho Saneamento básico Moradia Dentro de outros Entre outros Eles são usados Como ferramentas Para identificar Monitorar Avaliar ações E subsidiar As decisões De gestor público Analise o gráfico Abaixo Sobre indicadores De água E esgoto No Brasil E responda A pergunta Que segue Então vamos lá Então aí está o gráfico Vocês podem reparar Aí no gráfico Vamos lá Sobre a relação Entre indicadores De saúde Pública E manifestações De doenças Responda Marcando a resposta Correta Isso analisando O gráfico Que foi dado Então um terço Da população Atendida Por rede de esgoto O Brasil ainda Engatinha em relação Aos planos De universalizar O serviço De saneamento Básico Até 2033 Pelo gráfico Você pode verificar Deixa eu voltar Aqui Que mais da metade Então não é um terço Então essa questão Está errada Muito pouco Ela já tem mais A deficiência A deficiência No tratamento De água e esgoto No Brasil Pode contribuir Significativamente Para o aumento Do índice De doenças Vinculadas Pela água e esgoto Inclusive em grandes capitais A gente tem grandes problemas E essa aí seria A nossa resposta certa Vamos só finalizar Para ver se tem Mais alguma outra opção Doenças bacterianas São causadas Não vinculadas Pela água Portanto a meta Do governo Para 2033 Não deve mudar O quadro Não Isso a gente já sabe Que tem que mudar O saneamento básico Não é um fator Predominante Prepoderante Na avaliação De saúde pública O próprio texto Já falou que é Então A nossa resposta certa É a letra B mesmo As doenças infecciosas São os distúrbios Causados por Microorganismos Como bactérias Vírus Protozórios E fungos Algumas doenças Estão entre as 10 Principais causas De mortes No mundo Sobre os Microorganismos E doenças É correto afirmar Então vamos lá Entre os Principais Protozoas 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 Doenças causadas Por protozoares Destaque-se Amebias Doença de chagos Malária Leishmaniose E dengue Tá errado As bactérias As bactérias causam Diversas doenças Aos seres vivos Como Botulismo Cólera Coqueluche Tétano E tuberculose Sendo a falta de saneamento Básico Uma das causas Que a gente também É Vai ter ali né Como a nossa resposta Então As outras né As vacinas E o covid Elas tem questões Erradas também E com mais calma Você pode Verificar aí Que as questões Estão erradas Bom Eu sei que o vídeo Ficou um pouquinho longo né Por isso que eu tentei Dar uma adiantada As questões São sempre contextualizadas Então é interessante A gente discutir um pouquinho Mas pra finalizar Gostaria de falar Sobre a importância Da autoavaliação né O patch Ele tem esse nome Exatamente com esse propósito Não pra Dar nota Como eu falei Ele é mais um volume do patch Ele vai finalizar A gente teve aí É Oito volumes do patch Pra finalizar Os quatro bimestres né Então a gente teve aí É Primeiro e segundo volume Como primeiro bimestre Terceiro e quarto volume Segundo bimestre O quinto e o sexto Terceiro bimestre E a gente teve o patch 300 E o patch 7 Como quarto bimestre Esse patch avaliativo Ele entra pra Como eu já falei Pra complementar A carga horária De oitocentas horas Que foi estabelecida Pela portaria né Que passou Tirou né A obrigatoriedade Dos 200 dias letivos E passou pra oitocentas horas Então algumas escolas Como eu avisei Elas podem adaptar Colocar outras questões Aumentar O número de questões Do patch Exatamente pra Compensar Algum conteúdo Que ficou né Fora aí Dos volumes do patch Aquelas escolas Ficaram em greve Ou demoraram A adotar O plano de estudo Doutorado Então A importância né Desse Desse patch Volume 8 Tá exatamente Na relevância Desse questionário Tá Esse questionário Você tem que responder Com a maior honestidade Com a maior sinceridade Com a maior sinceridade Por que? Se você não consolidou Se você não aprendeu né E essa é a questão Ele pergunta pra você aí Dentro das afirmativas Sei Caracterizar os principais Ecossistemas brasileiros Quanto a paisagem A quantidade de água O tipo de solo A disponibilidade de luz Solar Temperatura Etc Você consegue né Se você tem consciência Que você estudou Todos os biomas Você sabe né Responder Discutir Pelo menos né Ter consciência Que você estudou Isso Que você viu isso Dentro dos volumes E foi consolidado Você põe sim Põe um xizinho No sim Se você só lembra De alguma coisa Você lembra Que estudou Mas não recorda muito Você coloca em partes Se você não lembra Absolutamente nada Se você não sabe Caracterizar Não sabe quais São os biomas Você vai colocar Que não Você não aprendeu isso Por que que isso é importante Pro ano que vem né Na verdade Pra esse ano Pro ano que vem letivo A gente vai ter né Um planejamento Com base nesses Nessas respostas Então o professor E a escola Precisa saber Quais foram as habilidades O que que você aprendeu Ou deixou de aprender Então responda Com a maior honestidade E não tenha medo Bom E assim a gente encerra né Se você ficou Indo alguma dúvida Se ficou alguma questão No seu pet Que a gente não fez A correção Deixe nos comentários Se eu te ajudei De alguma forma né E acredito que sim Assim como vocês Me ajudam sempre Curtam Compartilhem Não deixem de se inscrever No canal Tem muita gente né Me perguntando Quanto que eu ia postar E tal Então se você Ativa o sininho Se você é inscrito Se você ativa o sininho Você é notificado Pela própria plataforma Agora eu também Venho usando né Tanto o Instagram Quanto o Facebook Pra notificar né Tanto os volumes E as atividades Então também Não deixe de me seguir Nessas outras plataformas Gostaria de agradecer Espero ter ajudado Todos vocês Até a próxima Sucesso sempre E assim como vocês Tanto o sininho Tanto o sininho